Amanhã cedo, ao nascer do sol, elas voltaram ao túmulo pra ver Jesus E chegando lá, assustaram-se por ver a pedra removida E entrando viram um anjo assentado, vestido de branco Ele disse, se buscais a Jesus, que foi crucificado Ele não está mais aqui, já ressuscitou Que maravilha! Ei, a Páscoa, né Davi? Maravilha que Jesus ressuscitou, né? É verdade Mataram Jesus, fizeram o que fizeram, mas ele ressuscitou Ao terceiro dia Ei, acredita, Jesus está vivo, eu falei com ele hoje Feliz Páscoa, gente Feliz Páscoa, meus irmãos, pastores, amigos, todos vocês, família Feliz Páscoa dos irmãos Vianos Um abraço, gente!